There is a house in charming town Bem, Paul, quando você acha que está fora, eles chamam de volta Lá do lado da gaiola, a Jin chama seu nome, como você se sentiu? Bem, antes de tudo, o Jin estava incrível, eu amo vê-lo lutar Quando ouvi o zumbi coreano sair, eu me inspirei potencialmente em voltar para a academia E fazer todo esse tipo de coisa Alguém que me conhece fala comigo, sabe, que uma das pessoas que eu queria fazer isso, o Jin Se eu tivesse que lutar era contra a Jin, ou com alguém assim da mesma idade, que está aí muito tempo Eu não vou correr para o cinturão Sim, sim, eu não vou correr para o cinturão Mas eu queria me assegurar, sabe, claramente Eu não queria ninguém fora assim da minha idade E você sabe Eu vou e volto com qualquer atleta, sabe, eu me inspiro todos os dias na academia Eu treino na Filadélfia, uns bons caras Caras realmente com fome E para que você possa voltar para a academia, não ficar frustrado, sabe Toda essa coisa Treinando com diversos atletas Recentemente eu voltei a treinar triatlo, sabe Eu pensava que eu não queria mais voltar E quando falamos sobre Jin nas reuniões de lutadores, obviamente As pessoas ao meu redor estão meio que me incitando Me motivando Eu falei, Jin, se você me chamar é algo que seria interessante para fazermos Você estaria me dando um emprego novamente Eu não acreditei que eles iam fazer isso Então quando ele disse que Ah cara, é complicado Ele preparou todas essas coisas Ele disse que isso ia acontecer Eu disse que estaria interessado em fazer Eu tenho que voltar para a academia agora e ver as coisas Então, não é um sim Mas como você se sente? Também depende do UFC Eu não sei, obviamente Eu não sei absolutamente nada Eu preciso ver com o Sean Eu preciso me testar também Eu já fiz isso no passado Então Não seria algo novo Mas Eu tenho que ver se eles estão interessados nisso Com essa luta Mas Seria lendário Num card incrível Eu tenho que falar com a minha esposa também Eu já mandei uma mensagem Ela me disse com aqueles emojis com a mão no rosto Mas é claro Todas as pessoas no Twitter Estão me motivando Mandando as coisas para mim Definitivamente uma possibilidade Eu tenho que ir para casa E provavelmente ter uma noite divertida essa noite Então Vamos ver como o meu corpo vai se sentir Mas eu estou em forma Estou numa forma fenomenal Eu acho que a melhor forma da minha vida adulta Nos últimos anos Eu só não tenho lutado Seria justo dizer que Vimos caras terminarem suas carreiras no Ipex O Ipex é ótimo Serve a um propósito Mas qualquer lutador que lutou neste nível Como você Poder ir lá Uma última vez Lutar no UFC 300 Na frente de uma multidão Cara seria incrível Existe uma maneira melhor de você Não, não, não Não existe Isso é tão incrível Sabe? É tão tentador Essa proposta Para fazer isso com o Jin Como ele quer ser chamado No UFC 300 Veremos Jin é incrível É uma luta incrível Especialmente Eu consigo ver essa luta Bem na frente do Jin Sabe? Seria uma batalha em pé Porque com certeza Eu não daria oportunidade para o Jin no chão Mas quero dizer Vai ser uma luta incrível Eu acho que os fãs comemorariam muito Porque Eu não vou ficar lá e aplicar quedas em Jin Especialmente Então Definitivamente Seria Uma luta divertida Provavelmente Como a primeira luta Para ser honesto Poderíamos até ser a primeira luta do card Bom Alguma desvantagem Que você olha para o UFC 300 Um grande card Sabe? É uma luta Que configura perfeitamente Existem desvantagens para você? Nessa questão? Claro Deve ser terrivelmente Sabe? Eu já me estabeleci como comentarista Estou sendo tentado a voltar a lutar Estou trabalhando num filme Com um roteiro que eu acho incrível Com um elenco que eu acho incrível É simplesmente incrível Um filme independente Sabe? Não há nenhuma das informações ainda Mas Estou realmente fazendo Um papel de atuação real Não estou jogando lutador Não estou atuando como Nada relacionado a lutas É como se eu fosse para a escola Eu era um jovem e tal Coisas desse tipo E você sabe? Você quer ter uma última imagem Sabe? O que pode dar errado? Há definitivamente Essa desvantagem Sabe? Lutar é desse jeito É dessa maneira A única desvantagem real Que eu vejo é essa Sofrer uma lesão No final da minha carreira E Eu tenho que recusar Alguns dos meus trabalhos Na transmissão Me machucar Sabe? No último minuto da luta Ou o Jin Ficar ferido Não poder Fazer as coisas dele Há muito a se perder Infelizmente E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri